Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Débora Vilarins, e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer essa linda blusinha ou cropped. Então, fique agora com a lista de materiais. Música de encerramento. Na primeira peça, eu utilizei apenas dois novelos, e ainda sobrou um pouquinho do segundo novelo. Porém, pessoal, eu sempre gosto de reforçar que vocês não precisam utilizar o mesmo fio que eu utilizei. Vocês podem estar variando, utilizando outros fios, os fios da preferência de vocês. Por exemplo, vocês podem utilizar o fio Charme, o fio Bella, o fio Bella Fashion, o fio Clea Mille duplo, o fio Cordoné Filari duplo. Então, vocês podem utilizar o fio que vocês preferirem mesmo, tá? Porque, como eu ensino por centímetros, vocês vão conseguir fazer em qualquer fio, tá? Apenas adaptando aí a quantidade de centímetros que vocês precisam fazer pra dar o tamanho de vocês, tá bom? Então, agora a gente vai ver quais são as medidas necessárias pra confeccionar a nossa peça. Então, pra fazer a nossa peça, pessoal, nós vamos precisar basicamente de três medidas. Primeiramente, a medida do busto, onde você vai tirar aqui, ó, na parte mais larga do busto, tá? Depois, a gente vai precisar da medida de cava e decote, que é tirado desde o ombro até essa abertura aqui, ó, pra passagem do braço, que vai ser a mesma medida do decote. E, por fim, a gente vai precisar da medida desde o ombro até o comprimento total, que é onde você quer que a peça termine. Pra iniciar a nossa peça, a gente vai fazer essas florzinhas aqui, que ficam na altura da cintura. Então, a medida que nós vamos utilizar vai ser a medida do busto subtraído 10 centímetros. Então, por exemplo, se você tem 90 centímetros de busto, você vai fazer as florzinhas até atingir 80 centímetros. Isso mesmo, 10 centímetros menor que o tamanho do busto. Isso pra que a nossa peça, ela fique bem acinturada. E antes de nós iniciarmos a nossa peça, já vou pedir pra você clicar no gostei, se você gostou dessa aula. Deixar seu recadinho aqui nos comentários, alguma dúvida que você tiver, tá? Compartilha esse vídeo aí nos teus grupos de WhatsApp, com as teus amigas crocheteiras, pra que o meu trabalho possa ser, possa alcançar cada vez mais pessoas, tá bom? E outro pedido muito importante, pessoal, assistam as propagandas, tá? É só assim que vocês conseguem me ajudar a ter algum retorno financeiro aqui no canal e continuar trazendo vídeos gratuitos pra vocês, tá bom? Então, fiquem agora com o passo a passo. Então, pra começar o nosso trabalho, nós vamos aprender a fazer a florzinha inicial, que vai ficar ali na parte inferior da nossa blusa ou do nosso cropped, tá bom? Então, a gente faz aqui o nozinho inicial, e na sequência, colocamos quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Venho na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo pra fechar o meu trabalho em círculo. Agora, eu subo uma correntinha e dentro dessa argolinha que se formou, a gente vai colocar oito pontos baixos. Então, aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Terminados os oito pontos baixos, a gente vai vir no primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas pra subir, laço o fio duas vezes, e no mesmo pontinho de base, nós vamos fazer um ponto alto duplo sem fechar a última laçada. Então, eu tiro duas laçadas, tiro duas, deixo as duas aqui na agulha. Laço o fio duas vezes, venho no mesmo lugar e novamente vou tirar duas e duas. Olha só, ficando com três laçadinhas na agulha. Daí, nós tiramos todas juntas, ficando aqui com três pontos fechados juntos. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas. Laço o fio duas vezes e no próximo ponto baixo a gente vai repetir, fazendo três pontos altos fechados juntos. Então, eu venho aqui, tiro duas e duas laçadas, laço o fio duas vezes, no mesmo lugar, tiro duas e duas laçadas e pela terceira vez eu tiro duas e duas. Ficando aqui com as três laçadinhas e mais essa que já estava na agulha, totalizando quatro. Daí, nós tiramos todas juntas. Olha só. Agora, fazemos quatro correntinhas. E repetimos em cada um dos pontos baixos, a gente vai fazer essas pétalas, que são compostas de três pontos altos duplos fechados juntos. Aí, a gente sempre coloca quatro correntinhas de separação entre elas, e assim a gente vai fazer até completarmos as oito pétalas. Então, pessoal, cheguei ao final da florzinha, fiz as últimas quatro correntinhas e um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, no primeiro grupo fechado, tá? Daí, fica aqui dessa forma. Então, agora, a gente pode fazer uma correntinha, puxar o fio e cortar, porque agora a gente vai repetir esse mesmo processo pra fazer a próxima flor, tá? Então, a gente começa normalmente com as quatro correntinhas, fecha em círculo, faz oito pontos baixos e começa a trabalhar os grupinhos fechados juntos, tá? Daí, eu volto com vocês com a próxima florzinha já na etapa ali pra gente fazer a união entre elas. Então, pessoal, fiz aqui seis pétalas da segunda flor, e agora a gente vai começar a união. Então, eu faço aqui à frente duas correntinhas mais folgadinhas, tá? Pego minha primeira flor, em qualquer um dos pontos dela, a gente vai fazer a união, ó, aqui é o lado do avesso e aqui é o lado do avesso. Então, a gente vai colocar avesso com avesso e vai fazer um ponto baixo aqui, ó, no espaço de correntinha pra unir. Faço duas correntinhas mais folgadinhas e vou trabalhar aqui no próximo ponto baixo os meus três pontos altos duplos fechados juntos, tá? Aqui dois. E agora o terceiro, daí eu fecho juntos e já fiz aqui a união em um ponto. Agora, eu faço novamente duas correntinhas um pouco mais folgadas, venho no próximo pontinho e faço um ponto baixo. Trabalho duas correntinhas, laço o fio duas vezes e faço aqui embaixo, mais uma vez, os dois, melhor, os três pontos altos duplos fechados juntos. Duas correntinhas. E vamos unir pela terceira vez, então, eu venho na florzinha, faço um ponto baixo, duas correntinhas. E agora a gente já vai finalizar com um ponto baixíssimo aqui no início, ó. Tá? Então, nossa união, ela fica aqui dessa forma. Olha só, os quadradinhos ficam aqui dessa forma. E a gente vai continuar unindo, fazendo mais florzinhas até a gente atingir ali aquela medida inicial que eu passei pra vocês, que é o tamanho do busto. Menos 10 centímetros. Então, se o seu busto é de 80, você vai fazer 70 centímetros, aproximadamente, tá? Você vai fazer essas florzinhas até atingir esse tamanho, tá? Isso, pessoal, pra que nossa peça ela fique mais acinturada, tá bom? Mas, se por acaso a sua medida de busto e de cintura não for muito diferente, então, você pode diminuir só uns 5 centímetros pra ele ficar ali um pouquinho mais justo, tá? Se não tiver muita diferença aí da cintura pro busto. No meu caso, olha só, eu já fiz aqui as minhas florzinhas na quantidade que eu preciso. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou precisar de uma quantidade de 10 flores, tá? Então, tá faltando apenas a florzinha, a última florzinha que a gente vai unir de um lado e do outro. Então, eu fui fazendo, ó, da forma que eu expliquei pra vocês, unindo uma florzinha na outra até chegar no tamanho que eu preciso. Aí, a última flor a gente vai unir lá com a primeira, a gente vai unir com a penúltima e com a primeira, tá bom? Então, vou ensinar pra vocês agora como fazer essa união com as duas flores. Então, pra fazer a união com as duas flores, eu fiz aqui mais uma flor com duas pétalas e a gente já vai começar a unir. Então, eu faço duas correntinhas, venho aqui em uma das flores, ó, no cantinho, tá vendo? A gente uniu aqui, nós pulamos um, no próximo é que a gente vai unir novamente. Então, eu pego aqui, ó, do avesso e faço um ponto baixo, duas correntinhas e vou trabalhar aqui a minha próxima pétala. Finalizei mais uma pétala e a gente vai fazer novamente a união. Então, eu trabalho duas correntinhas, venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Duas correntinhas e trabalho novamente mais uma pétala aqui no ponto baixo. Terminada mais uma pétala, a gente vai unir pela terceira vez. Então, eu faço duas correntinhas mais folgadas, venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Olha só como tá ficando a união. Agora, a gente faz mais duas correntinhas, vamos trabalhar a próxima pétala aqui embaixo. Depois, nós fazemos quatro correntinhas e trabalhamos mais uma pétala no próximo ponto. Prontinho, ó, fiz a pétala, quatro correntinhas e mais uma pétala. Agora, a gente vai começar a unir, só que lá na outra flor. Então, eu faço aqui duas correntinhas, venho lá na outra florzinha, ó. Aqui a gente tem a união, pulamos um espaço e no próximo a gente vai começar a unir. Então, eu venho aqui, ó, por baixo, tá vendo, ó? Pegando assim pelo avesso, aí eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas, laço o fio. Venho aqui e trabalho a minha próxima pétala. Prontinho, fiz a pétala e mais duas correntinhas. Agora, vamos lá novamente unir com um ponto baixo no próximo espaço. Faço duas correntinhas. Volto pra fazer aqui a última pétala, tá? Então, fazemos a última pétala, que são três pontos altos duplos fechados juntos. E agora, vamos trabalhar a nossa última união. Então, nós fazemos duas correntinhas. Vamos no próximo espaço, colocamos um ponto baixo. Duas correntinhas. E finalizamos com um ponto baixíssimo em cima da primeira pétala. Tá? Então, agora a gente já pode puxar o nosso fio, tá bom? A gente não vai cortar, porque a gente já vai começar a trabalhar a parte de cima da nossa peça, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, ela já tá prontinha. Agora, pra gente começar o ponto da parte de cima, nós vamos fazer três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. No mesmo lugar, nós colocamos mais um ponto alto. Daí, nós fazemos uma correntinha de separação e no espaço de correntinhas à frente, nós vamos colocar dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, sobre a próxima pétala, nós colocamos também dois pontos altos. Olha só. Fazemos uma correntinha de espaço e aqui, ó, entre uma pétala e outra, nesse ponto baixo, nós vamos colocar também dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, em cima da pétala, dois pontos altos. Uma correntinha, no espaço de quatro correntinhas à frente, colocamos dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, em cima da pétala, dois pontos altos. Uma correntinha de espaço e aqui, entre uma florzinha e outra, colocamos dois pontos altos. E a gente vai seguir dessa forma até a gente dar a volta em toda a nossa carreira. Então, percebam a sequência, ó, a gente coloca dois pontos sobre a pétala, no espaço da correntinha, sobre a pétala, entre uma flor e outra. E assim, a gente vai seguindo até completar toda a carreira. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, fiz a última correntinha e vou finalizar aqui, ó, nesse segundo ponto, com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo três correntinhas pra dar altura, mais uma de espaço, totalizando quatro, e faço um ponto alto no mesmo ponto de base. Uma correntinha de espaço e mais um ponto alto no mesmo lugar, ficando aqui dessa forma. Agora, nós vamos pular uma correntinha, no próximo ponto a gente vai fazer um ponto alto sem fechar, próximo ponto, um ponto alto sem fechar, e no espaço da correntinha também um ponto alto sem fechar. Aí, nós fechamos todos juntos, ficando dessa forma. Agora, eu laço o fio, pulo um ponto, no próximo eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto, ficando assim, ó, com três pontos separados por uma correntinha. Agora, a gente vai repetir esse pontinho fechado junto. Então, eu pulo um ponto, no próximo eu começo, ó, um ponto alto sem fechar, no próximo ponto, um ponto alto sem fechar, e no espaço da correntinha um ponto alto sem fechar. Aí, eu fecho todos juntos. Laço o fio, laço o fio, pulo um ponto e no próximo eu vou colocar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, todos no mesmo ponto de base. Percebam que a gente tá começando a repetir os pontos, ó. Agora, a gente vai novamente repetir o pontinho fechado. Então, eu pulo a correntinha, no próximo ponto eu começo a trabalhar, um ponto alto sem fechar, no próximo ponto, um ponto alto sem fechar, e no espaço da correntinha um ponto alto sem fechar. Aí, fechamos todos juntos. Laço o fio, pulo um ponto, no próximo eu trabalho, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim a gente vai fazendo, pessoal, repetindo esses pontos, sempre seguindo a mesma sequência que eu falei pra vocês aqui nessa parte inicial, até dar toda a volta. Quando chegar no final, eu volto com vocês pra gente finalizar a carreira e começar a carreira seguinte. Prontinho, pessoal, cheguei ao final da carreira. E aqui a gente termina exatamente com três pontos fechados juntos. Daí, a gente faz um ponto baixíssimo na terceira correntinha de início, tá bom? Agora, nós trabalhamos três correntinhas pra dar altura. Laço o fio, venho aqui, ó, no ponto alto à frente, pulando a correntinha, e faço um ponto alto sem fechar. Venho no próximo ponto alto e trabalho também um ponto alto sem fechar a laçada. Aí, estando com as três laçadinhas, a gente fecha todas juntas. Então, a gente vai inverter. Onde na carreira de baixo a gente tinha os pontinhos abertos, agora a gente vai ter ponto fechado. E onde a gente tinha ponto fechado, a gente vai ter ponto aberto, tá? Então, essa é a lógica do ponto. Agora, eu venho aqui sobre os três pontos fechados juntos, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto de base, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Ficando aqui dessa forma. Laço o fio e nós vamos fechar esses três pontinhos aqui juntos, ó. Então, eu venho no primeiro, faço a metade do ponto, venho no próximo ponto alto, faço a metade do ponto, e no próximo ponto alto faço a metade do ponto. Ficando aqui dessa forma. Aí, nós fechamos todos juntos. Olha só como vai se formando o ponto. E assim a gente vai trabalhando, ó. Agora, em cima dos três pontos fechados juntos, nós vamos trabalhar um pontinho aberto. Que é composto por um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, aqui a gente trabalha três pontos fechados juntos. E assim a gente vai trabalhando nessa sequência pra dar toda a volta na carreira. Então, pessoal, eu cheguei ao final da carreira mais uma vez. Olha só, eu finalizei aqui com o grupinho aberto e fiz um ponto baixíssimo em cima do grupinho fechado de início. E a partir daqui a gente vai apenas repetir essas duas carreiras. Ou seja, agora a terceira carreira é a repetição dessa primeira carreira desse ponto, tá? Então, a gente começa com quatro correntinhas, duas, três e quatro e fazemos mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar, formando assim um grupinho aberto. Aí, agora, eu vou fechar esses três pontos juntos. Faço metade de um, metade do segundo, metade do terceiro, fecho todos juntos. Na sequência, trabalho um pontinho aberto aqui sobre os três fechados. E assim a gente vai seguindo, pessoal, não tem segredo, é só repetir mesmo os pontos e as carreiras, né? Essa aqui é a repetição da carreira número um. Depois, a gente vai terminar dessa carreira, repetir a carreirinha de número dois, tá? E a gente vai prosseguir dessa forma, repetindo as carreiras, até nós chegarmos ali na altura que a gente vai abrir tanto a cava quanto o decote, tá? Então, o decote dessa peça vai ser na mesma altura da cava e a gente vai trabalhar em carreiras circulares até atingir essa altura, tá bom? Só lembrando que pra medir a cava e decote, você vai pegar a fita métrica e colocar na altura do ombro e você vai pegar a medida ali do final da abertura pra passagem do braço. No caso, é a cava, tá bom? Então, é assim que a gente tira, de forma bem simples, a medida da cava do braço. Então, agora a gente vai analisar a nossa peça, tá? Pra gente saber até onde a gente vai trabalhar pra atingir a altura da cava. A gente vai precisar da nossa medida do comprimento total da blusa ou do crópede, tá bom? Então, no meu caso, eu quero que o meu crópede, ele fique com 40 cm, tá? De altura. Então, eu vou colocar o 40 cm aqui. Por que que eu vou colocar o 40 cm aqui, ó? Porque a gente vai ter o acabamento depois aqui no final. Então, eu vou descontar 2 cm pra esse acabamento, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, no 38. Eu tirei a medida da minha cava e eu quero que ela tenha 15 cm, 14, 15 cm, tá bom? Então, olha só, se eu puxar aqui, vocês vão perceber que eu vou ter que continuar trabalhando nesse mesmo pontinho até chegar aqui no 15. Que é a altura que eu quero pra minha cava, que consequentemente vai ser a altura pro decote, tá bom? Porque cava e decote nessa peça são da mesma altura. Olha só, daí essa parte aqui de cima a gente vai trabalhar depois, tá bom? Então, eu volto com vocês pra trabalhar essa parte aqui restante. Mas isso aqui é só pra vocês entenderem. Lógico que vocês vão fazer com as medidas que vocês têm. Daí, vocês vão pegar a medida de vocês e vão fazer essa análise da mesma forma que eu fiz. Colocando aqui o comprimento total, descontando ali os 2 cm. E pra ir descontando aqui de cima a medida da cava pra vocês saberem até quando vocês vão trabalhar nesse ponto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras até atingir os 15 cm. Daí, eu retorno com vocês pra gente começar a fazer a abertura da cava e do decote. Só um detalhe, pessoal. Vocês lembram que no início a gente descontou alguns cm do tamanho do busto? A gente pegou o tamanho do busto, descontou ali 10 cm e fez as florzinhas. Então, agora a gente vai trabalhar nesse ponto e quando a gente atingir a altura do busto, né? Que ficar ali bem em cima ou um pouquinho abaixo, você pode mudar o número da agulha. Por exemplo, eu tô trabalhando com a 3, quando eu chegar na altura do busto, eu vou mudar para a 3,5. Isso vai fazer com que minha peça abra um pouquinho mais, os pontos vão ficar maiores. E assim, eu vou conseguir deixar minha peça um pouquinho maior e mais ajustada no busto, que é maior, tá bom? Então, vocês podem estar utilizando essa técnica também de aumentar um pouquinho o número da agulha pra ajustar, deixar a peça ali um pouquinho mais confortável, quem sabe não ficar muito apertado no busto, tá bom? Então, eu vou continuar as carreiras chegando na altura do busto. Eu mudo pra agulha 3,5, depois eu volto pra 3, tá bom? Então, se de repente você mudar pra 3,5 e não sentir muita diferença, ou pra uma agulha um pouquinho maior, não necessariamente pra 3,5, né? Tem que ser uma agulha maior do que a que você tava trabalhando antes. Aí, você pode mudar de novo, por exemplo, pra 4, entendeu? De repente, seu ponto é muito apertado e mudar apenas meio milímetro da agulha não faz muita diferença. Então, você já pode mudar pra uma agulha um milímetro maior, né? No caso, você tá na 3, muda pra 3,5, faz umas duas carreiras e depois muda pra 4, tá? Que aí ele vai aumentar gradativamente e já vai dar uma diferença maior, tá bom? Mas isso é muito relativo. De repente, você tem um ponto mais folgado e só mudando pra 3,5 já dá uma diferença, tá? Então, veja o que é melhor pra você, daí você faz essa mudança, esse joguinho de agulhas, tá bom? Então, veja o que é melhor pra você, daí você faz essa mudança, tá?